Pega, 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 Oi, Thiago, mano, solta essa porra, vai! Oi, na equipe, Cashbox, cara novinha, CSI Eu vou mandar só mais um lançamento Que essa eu fiz para a novinha, vai! Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Oi, senta a cabecinha, senta, senta a cabecinha Chamo o DJ Blake no Instagram, se for pra verra ele responde Vai, chamo o Thiago Mendes, se for pra verra ele responde Trota aqui na zona sul, que tabu se Felipe Trota aqui no São Caetano, que tabu se Felipe Rota aqui na zona sul, que tá bucete e um pome Rota aqui no São Caetano, que tá bucete e um pome Rota aqui na zona sul, que tá bucete e um pome Rota aqui no São Caetano, que tá bucete e um pome Gaia DJ Blakes, essa é o modelo original Gaia DJ Thiago, né? Seta essa porra, vai! Oi, na equipe Cash Box, cara novinha Se esse... Eu vou mandar, eu vou mandar só mais um lançamento Que essa é o fish para a novinha, vai! Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Oi, senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Vai senta a cabecinha, senta, senta a cabecinha Chamo o DJ Blake no Instagram, se for pra fuder ele responde Vai chamo o Tiago Mendes, se for pra fuder ele responde Trota aqui na Zona Sul, que tá buceta ele em nome Trota aqui no São Caetano, que tá buceta ele em nome Trota aqui na Zona Sul, que tá buceta ele em nome Trota aqui no São Caetano, que tá buceta ele em nome Trota aqui na Zona Sul, que tá buceta ele em nome Conta que nem são Caetano, que tá bucete, ele come